Beleza? Aqui é o David. Bom, esse vídeo é mais para um informativo e também para esclarecer algumas dúvidas. Há um tempo atrás, a WL Toys lançou o PowerStar X1, que é também conhecido como número V977. Mais popular como V977, porque tinha o V911, V12, V13, a gente conhece mais por esse código aqui, V977. Mas o nome dele é PowerStar X1. É isso aí. Aí, depois de um tempo, começou a vir o helicóptero com uma gravação diferente na canopi. A princípio, eu achei até que era defeito, né? PowerStar X2. Então, eu falei assim, caramba! Como assim PowerStar X2 se na caixa está escrito PowerStar X1? E existe o PowerStar X2. Aí eu falei assim, caramba! Será que o pessoal errou na gravação? Na hora de gravar PowerStar X1 na canopi do V977, gravou o PowerStar X2? Dá para você ver, o PowerStar X2 seria o V930, que é esse verde de quatro canais. Se a gente abrir a caixa aqui, está lá, o L verdinho, PowerStar X2, com radinho de quatro canais, motor bruxo, é um V977, mas é só quatro canais. Eu falei assim, não é possível. Aí, mexe daqui, mexe dali. A gente descobriu que o V977, com a canopi gravada X2, PowerStar X2, ele tem uma particularidade que ajudou muito. Ele tem um RPM maior, ele tem uma aceleração de motor maior e tem a regulagem de passo. No rádio, onde a gente seria a trimagem da aceleração, que não serve para nada, colocaram uma regulagem de passo. Porque todo mundo reclamava que ele tinha falta de passo, para fazer manobra, não sei o que e tal. E simplesmente colocaram o PowerStar X2. Só que não perceberam que já existia o PowerStar X2. Aí, beleza. Aí, eu recebi alguns aqui, e chegou esse aqui, PowerStar X1. Eu falei assim, pronto, me mandaram o modelo antigo, né, meu? Me mandaram o modelo antigo, que não tem regulagem de passo, que não sei o que, agora ferrou. Vou ficar com o negócio desatualizado aqui, né? Aí, eu fui fazer os testes. E tem regulagem de passo. Então, o que eu acho que o pessoal fez? Falou assim, ah, meu, vamos voltar a gravar o PowerStar X1 na Canopy, né? Na Canopy certinha. E vamos manter o nome PowerStar X1, porque já existe o PowerStar X1. Só que o estranho é que os caras não divulgaram nada. Só lançaram o X2, não divulgaram nada. Daí, o pessoal que usa foi descobrindo, por acaso, que tinha essa regulagem de passo no helicóptero. Então, se você comprar aí o V977, esses mais novos, esses lotes novos que estão chegando, vai voltar a vir gravado X1 na Canopy. Agora, eu não sei se em algum lugar da embalagem, ele veio nessa caixa aqui. Não tem nada gravado. Tipo, ah, melhor regulagem de passo, não sei o que, mais aceleração, não vem nada. É simplesmente a mesma caixinha que vinha antigamente. Outra diferença que eu vi nesse PowerStar X1, nesse novo que está chegando, é o seguinte. Veio com uma diferença a mais. Que eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão. Ele vem com um ESC diferente. Está vendo? O fio dele é amarelo, vermelho e preto. O speed dele é diferente. E quando você... Ô Lu, me ajuda aqui agora. Segura aqui, por favor, o celular. Eu vou conectar aqui. Segura aqui, por favor. Eu vou conectar a bateria nele, para vocês ouvirem a... a diferença do barulhinho. Que o ESC é diferente. Essa é a primeira mudança que eu ouvi. Vou conectar aqui. Escuta o barulhinho. Estou tremendo, caramba. Aí, vocês escutaram? Vou soltar. Desconectar. E conectar de novo. Está vendo? O antigo, quando você conectava, que veio com a canopia escrito X2, ele faz esse barulho aqui. É diferente, né? E eu observei também, que quando a gente dá aceleração nesse X1, que está vindo com o ESC diferente, ele está com um soft starter melhor também. Ele está partindo mais suave. E eu estou desconfiado que melhoraram também alguma coisa no ganho da cauda. alguma coisa. Só que agora é só voando e testando para ver quais são as diferenças desse modelo aqui com o ESC diferente. Beleza, pessoal? Só para informar, então, para a pessoa que receber esse modelo aqui. Pô, você me mandou o X1. Não, não é que eu mandei o X1. É um modelo atualizado. Tá? É o X2, que a gente acabou acostumando a chamar de X2. Mas, agora voltou a ser gravado o X1 na canopia. Beleza, pessoal? Aquele abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.